Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo. Galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Também estou bem, sou o Igor. Galera, olha só o que nós temos aqui hoje. Temos um Corolla X aí da geração antiga daquele que nós tivemos, certo? Bom, hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre esse carro, tá? Galera, esse carro tem mais ou menos R$ 20 mil de distância, né? Que é este aqui, que é um 2016, para aquele que nós tivemos, que é um X aí também, porém 2019. Será que compensa gastar R$ 20 mil a mais só para ter um facelift e alguns equipamentos? Hoje nós vamos descobrir isso aqui juntos, tá? Primeira coisa, mecânica dos dois absolutamente a mesma, mesmo motor, mesmo câmbio, tá? O que mudou mesmo de um para o outro foi itens estéticos e alguns opcionais, beleza? Que eu já vou contar para vocês. Galera, seguinte, de fora a gente já consegue perceber as mudanças. A frente mudou completamente, mudou para-choque, mudou grade, mudou os faróis. Esse aqui, esse modelo de Corolla chegou aqui em 2015, tá? No início de 2015 e foi aí até o final de 2017, com essa cara aqui, tá? Aí, esse aqui tinha as versões nesse modelo GLI, X aí, que é essa aqui, que é intermediária, e a Altis, tá? Essa versão aqui não existiu, a versão XRS, que é aquela esportivada que a Toyota geralmente usa, beleza? Bom, esse carro aqui, uso 2.0 aspirada, né? O VVT-i, 154 cavalos, uso câmbio CVT, 7 marchas simuladas aí. Então, é o padrão aí dos Corollas desses tempos aqui, vamos dizer assim, certo? Bom, posto isso, veio então o facelift, vamos dizer assim, né? Que chegou em 2018, trazendo então novos faróis, os faróis mais finos, né? Novo para-choque, um para-choque mais encorpado, para-choque tem umas aletas aqui maiores que esse, novas grades, eu acho que esse carro aqui parece muito com Etios, ele tem muito cara de Etios. O Corolla mais novo já ficou bem mais encorpado, né? Vocês não acham que ele parece um pouquinho com a frente do Etios? Eu acho que parece. Bom, então, ganhou nova frente, né? Completa. Bom, aí as rodas também. Esse carro aqui, ele vem com rodas Aro 16 na versão XEI. E o posterior a esse, que é o 2018 para cima, já vem com rodas Aro 17 nessa versão XEI. A Toyota continuou usando essas rodas aqui no Corolla novo, porém, na versão GLI, tá? Os Corollas GLI saiam com essas rodas, saiam, né? Com essas rodas. E só o XEI, que saiu com rodas Aro 17. E o Altis mais o XRS, que aí já voltou o XRS em 2018, saia com as rodas 17, porém diamantadas com Black Piano. Então, sobre rodas, é isso aí que eu tenho para dizer. Lateral aqui, não mudou praticamente nada. Traseira, mudou as lanternas, tá? Nesse aqui já tinha as lanternas ali em LED, porém, no Corolla 2018, elas passaram a ter somente a fita em LED. Essa aqui tem a fita, vocês estão vendo? E tem os LEDs modelo Pingo, tá vendo? Os pingozinhos em LED. Mas no 2018, não. É só um filete maior um pouquinho e contínuo em LED, beleza? Então, isso aí é uma diferença. Eu achei bem legal, porque realmente ficou mais agressivo, vamos dizer assim. A lanterna ficou mais fina, mais bonita. Eu achei que ficou mais bonita, né? Eu acho o Corolla, de forma geral, 2018, mais bonito do que esse aqui. Eu acho ele bem mais agradável visualmente. Não que esse aqui seja feio, mas eu acho que esse aqui já está começando a envelhecer, né? Assim como aconteceu com os Corolla 2013, 2014. Enfim. Bom, agora vamos falar aqui de parte estética, antes da gente começar a falar dos opcionais. Até esse ano aqui, galera, esse carro vinha com esses bancos claros, né? Os 2018 continuaram vindo, mesmo no modelo novo, nessa versão X aí, com os bancos claros. Porém, como vocês lembram que o nosso já era 2019, os 2019 já passaram a vir com o interior full black. Aí deixou de vir com esse interior claro, né? Para vir com o interior todo preto, com exceção do teto, tá? Bom, esteticamente, o volante é praticamente o mesmo. O painel é bem parecido, mudou só o clusterzinho central aqui. A disposição do painel é a mesma. Mudou a multimídia, né? Porque a multimídia do nosso X aí era uma multimídia maior, né? Ela não tinha os botões aparentes assim, ela tinha mais tela do que botões. E o sistema do ar aqui também mudou, tá? O desenho das teclas e tal. E nesse aqui é preto fosco, no nosso já era black piano. Então eles deram uma enriquecida no interior, vamos dizer assim. O que não muda nunca é a alavanquinha aqui do piloto automático e tal. Essa parte aqui, botão esporte, isso aqui é tudo a mesma coisa. A parte de cima aqui também, tudo a mesma coisa. Galera, esse carro aqui está muito novinho, velho, 63 mil quilômetros. Nossa, cheira novo ainda, vocês acreditam? Olha só. É um materialzinho diferenciado aqui também, que não tinha no nosso. Eu não sei se é acessório, para eu ser sincero. Então, é isso aí. Bom, agora vamos falar de opcionais, né? Começando aqui pela chave. Olha só que curioso. A chave já entrega que esse Corolla aqui é mais básico do que o XEI 2018, tá? Porque esse Corolla não tem chave presencial e o nosso tinha. Você identifica pelos risquinhos aqui. O nosso não era a chave canivete. A chave dele era um quadradinho que era tipo de presença mesmo. Você encostava aqui e fechava. Você fazia isso aqui e abria o carro. Os quatro vidros elétricos da mesma forma. Os bancos também com regulagem manual da mesma forma. Retrovisores elétricos com rebatimento da mesma forma. Porém, outra coisa que ele não tem aqui nesse ano que vai ter no Corolla mais novo é chave presencial botão start-stop, tá? Olha só. O nosso tinha um botão aqui que você ligava ele e esse aqui não. Esse aqui você tem que enfiar a chave aqui para ligar, entendeu? Aí, esse aí é o painel. O painel aqui muda. O nosso era todo branco com azul. Esse aqui é vermelho, né? Um negócio assim. Olha lá. Aí você vai mexendo nele aqui, né? É o que eu estou te falando, né? É poucas coisas que mudam, né? Mas é uns detalhezinhos que fazem a diferença. Eu gostava mais do painel do 2018, que é mais agradável. Esse aqui, esse vermelho aqui, eu não curto muito, não. Olha só, um desenhozinho parecendo um desenho de Nintendo. Tá vendo? Bem menos moderno, vamos dizer assim. O cluster do 2018 ficou mais moderno. Reloginho aqui continua, né? Normal. Característico de Corolla. O layout aqui também da multimídia é o mesmo. Não tem diferença. Agora, a cor aqui do ar-condicionado muda. Por quê? Esse ar-condicionado aqui é um azul bebê. Lá no nosso, é um ar-condicionado com fundo preto e só aparece as grafias, né? Os números em azul, tá? Então, o fundo é preto. Combina muito com o black piano. Fica bem bonito, tá? Retrovisor fotocrômico, igual o nosso. Tinha isso aqui. Tudo igual, galera. Essa parte aqui de acessórios é tudo igual. O ar do... Ele não tem ar do Alzone, tá? A dele é de uma zona só, porém, é digital, tá? É automático. Isso aí é legal, né? Então, assim, realmente, os bancos... Eu, pra ser sincero, eu acho esse aqui... Não sei se eu acho ele mais bonito, né? Mas... É. Talvez eles sejam mais bonitos do que os pretos. Porque os pretos dão um toque mais sofisticado, né? Eu não sei se eu gosto muito dessa mistura de tom aqui. Parece que foi feito uma gambiarra aqui, tá vendo? Então, assim, galera... Basicamente, essas são as... Ah, tem que apertar duas vezes pra abrir. Essas são as principais diferenças aí de ano, né? De Corolla dessa geração para um Corolla... Aí. Que tudo é a mesma coisa, tá? Basicamente, essas são as diferenças aí de ano de um Corolla dessa geração... Para um Corolla daquela geração que a gente tinha. Ah, Igor. O que você me diz? Você paga 20 mil a mais naquela geração que veio posterior a essa... Para ter chave presencial, start-stop, rodada 17, algumas coisas a mais? Galera, sendo bem honesto, não. Eu acho que essa versão aqui, esse modelo aqui, vale mais a pena, tá? Ambos têm... O mais atrativo do Corolla, na minha visão, é a mecânica. A mecânica do Corolla é excelente. O motor em câmbio da Toyota é indiscutivelmente muito bom, muito bom. E os dois usam a mesma mecânica, tá? Então, isso é muito importante. Acessórios. Os faróis do outro mudam, porém, não tem nenhum requinte a mais. Continua com lâmpadas halógenas e tal. Tá? Ele vai ter o DRL, que esse aqui não tem. Esse aqui é lâmpada de querosene. Beleza. Mas são 20 mil reais, né? Poxa, eu particularmente, igual eu falei, eu não acho esse Corolla aqui feio. Eu prefiro andar com esse Corolla aqui e ter 20 mil reais no meu bolso. Vocês não concordam? Eu acho que fica mais agradável. Conforto é o mesmo, dirigibilidade é a mesma, tudo a mesma coisa. Então, assim, realmente, eu acho que nesse sentido aí, eu economizaria aí os 20 mil. Ah, Igor, 20 mil para mim não vai fazer diferença. Então, velho, então compra aquele outro lá. Mas é igual eu estou te falando. Entre o outro, que é o 2018, e o novão, que é o 2020, 2021, eu prefiro o novão. Aí eu já prefiro gastar um pouquinho mais de 20 mil e já pegar, nem que seja o GLI, velho. Do mais novo, do modelo mais novo, que já ficou bem mais evoluído do que o 2018, tá? Eu não sou muito fã daquela versão de 2018 até 2020. Eu acho que é muito custo por pouco, por pouca entrega. Eu já acho que esse aqui, igual, por exemplo, a FIPE desse carro hoje, se eu não me engano, é 85. Acho que tem que confirmar, mas é 85. A FIPE daquele outro lá é 110, para ter praticamente os mesmos acessórios. Pouquinha coisa a mais. Então, realmente, eu não acho que vale a pena, tá? Bom, então é isso aí. Essa foi mais um feedback aí para vocês, mais uma opinião aí. Quero saber o que vocês acham, velho. Quero saber, deixa nos comentários aí. Realmente, tipo assim, é um negócio muito delicado, porque tem algumas diferenças, mas o valor também é muito alto, mecânica é a mesma. Então, eu quero saber de verdade o que vocês acham, velho. A opinião de vocês é importante, tá? Deixem nos comentários, vamos conversar aí e aprender junto. Trocar ideia, né? Vai que eu consigo convencer vocês, ou vocês me convencem, ou do contrário. E tá tudo bem, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Escrevam-se no canal, tem dois vídeos por dia, uma hora da tarde e oito horas da noite. Conto muito com vocês e aguardo vocês para o próximo vídeo daqui a pouquinho. Até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu, é nosso.